Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adalto Lopes, eu sou artesão, olha só, eu faço chinelos bordados com pérolas, passo a passo, olha que lindo, como estes aqui. Estou aqui no canal do nosso amigo Júnior Crocheteiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Um rapaz aí, um garoto de 15 anos que faz um trabalho lindo de artesanatos em crochê, com crochê, né, que fica maravilhoso, eu acompanho ele em todas as redes sociais e admiro muito o trabalho dele. E hoje venho convidar vocês a vir conferir o meu trabalho também, onde eu tenho aqui no YouTube o meu canal, que eu ensino passo a passo de todos estes modelos de chinelo, que eu estou na mão aqui, estes dois, todos estes dois. E inclusive lá tem vários modelinhos que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então vem acompanhar meu trabalho, se você gostar, se inscreva lá no meu canal, eu vou estar esperando por vocês, eu vou deixar, ele vai deixar aqui o link, tá, na descrição do vídeo, que é só vocês clicarem e conferirem. Podem me acompanhar também nas minhas redes sociais, no meu Facebook e no meu Instagram, que também chama Adalto Lopes, tá? Desde já eu agradeço o Júnior pela oportunidade de aqui estar e um beijo, gente, eu espero vocês lá, tá? Vamos conhecer?